Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. E para você que ainda não me conhece, está chegando agora. Eu sou o Brício, sejam muito bem-vindos ao canal Minerais. Gostaria muito de agradecer a audiência de todos e todos que me acompanham até hoje. Eu sei que eu não tenho feito vídeos semanalmente, como eu queria fazer, porque o tempo não tem colaborado muito. Mas eu vou trazer um vídeo rápido, uma experiência também minha, que eu tive há quase um ano e venho testando. É uma pedra que se chama Tangerina. Quartzo Tangerina, na verdade. Essa daqui, olha. Ela tem uma cor meio alaranjada. Eu tenho outra, que ela é mais forte, mas para vocês verem, olha. Uma tem uma cor mais forte que a outra. Essa é um Tangerina Lemuriano. Por que Lemuriano? Porque ele tem essas formas assim, olha. Nas laterais, como vocês podem ver aí, ela é diferente das outras, dos outros quartos Tangerina, como esse, por exemplo. São pedras brutas, mas essa é normal, né? São todas naturais também. Só que ela não tem os detalhes que o Tangerina Lemuriano tem, né? Então dá para você ver aí uma diferença entre uma e outra, né? Mas as cores são as mesmas. Umas mais claras e outras mais escuras. Esse quartzo Tangerina é encontrado em Minas Gerais, a maior parte dele, né? Mas pode ser encontrada em outros países também. Como, por exemplo, em outros locais que se encontra mais o quartzo Tangerina é o Brasil e Madagascar. Então, nessas duas regiões pode ser encontrada bastante o quartzo Tangerina, né? O quartzo Tangerina possui uma grande energia. Fala por mim mesmo, por experiência própria, porque eu tenho essa pedra há anos, né? Mas eu nunca resolvi experimentar como deveria, como eu sempre fiz com o quartzo natural normal, né? O quartzo de cristal, que é mais famoso. Então, para mim, eu quis ter uma experiência mais pessoal, né? Para ver realmente o que ela faz, né? Que tipo de energia ela pode se manifestar, né? E eu usei ela juntamente com a hematita magnética. A hematita magnética, como vocês já sabem, vocês já viram um vídeo meu que eu falei sobre ela, né? Ela possui uma força muito grande, uma energia mais forte, e ela absorve com mais rapidez as energias externas no meio ambiente. Então, eu combinei o quartzo Tangerina juntamente com a hematita magnética, né? Que é aquela pedra aqui, que é um ímã. Vocês podem ver, né? Eu vou mostrando os vídeos anteriores, ó. É um ímã, ela gruda na outra. E esse ímã faz com que a hematita magnética absorva muito mais energia, muito mais depressa, do que uma hematita normal, natural, né? Embora a hematita normal, ela não tenha esse ímã, ela absorve energia também na mesma. Ela vai fazer o mesmo trabalho. Só que a hematita magnética, ela puxa muito mais depressa, porque ela está atraindo, é uma atração, né? Então, ela absorve mais depressa energia. Isso eu percebi até hoje. Como eu expliquei no vídeo anterior sobre a hematita magnética, ela me ajudou bastante em uma questão pessoal, né? Então, se você quiser saber, veja esse vídeo que eu falo da hematita magnética, que você vai entender o que é que eu passei nela, né? E o que é que aliviou na minha vida e que resolveu bastante, né? Então, para vocês também ajuda muito. Ajudaria muito de verdade, né? Eu garanto. Então, gente, o quartzo Tangerina é uma pedra especial também. Por que ela é especial? O quartzo Tangerina, ele se forma em combinação com a hematita quando ela se dá uma combinação na água, né? Então, quer dizer, é um encontro de minerais, né? Ali acontecem coisas que não sei explicar, mas, pelo que eu pesquisei na geologia, então, a hematita, ela, na água, ela, juntamente com o quartzo, ela pode se formar o quartzo Tangerina. Por isso que, através da ferrugem, dá essa cor alaranjada nela, né? Tem a ver com a hematita. E, justamente isso, me veio na cabeça de usar a hematita junto com o quartzo Tangerina. E deu essa explosão energética toda, né? Que eu vou contar o que aconteceu para vocês. Então, assim, eu fiquei impressionado, né? Depois é que eu fui ler e descobri que, nas propriedades científicas, a hematita, ela se solidifica na água com o quartzo Tangerina, né? E dá essa formação de cores, de cor laranja. E por que isso, gente? A hematita, ela possui ferro, né? Propriedade de ferro. A ferrugem faz uma ligação no quartzo e, por isso, que dá essa cor laranja no quartzo Tangerina. Então, forma aí quartzo Tangerina. No caso da ferrugem, é uma cor meio alaranjada, né? Então, passa uma ligação junto com o quartzo e forma o quartzo Tangerina também, né? Então, dá essa propriedade aí para a pedra mais especial. Então, por isso que eu entendi o porquê ela fez aquilo tudo rapidamente comigo, o que aconteceu naquela época, né? O quartzo Tangerina, ele possui uma energia forte, né? Já que ele tem a ver com a hematita, por fazer ligação na água com ela, né? Então, assim, ela tem uma comunicação mental muito grande e muito forte. e qual é o propósito que a pessoa também tem em mente, né? Então, assim, eu geralmente uso cristais para poder equilibrar as energias e sentir o que é que eles fazem, né? Eles vão manipular as energias que estão no ambiente. Aquilo que não está muito bom para você, né? Está atrapalhando você até mentalmente, aquele ataque mental, né? Acontece muito. Então, eu vi que ele blindou bastante isso. Tanto a hematita magnética como o quartzo Tangerina, né? Eu usei juntos, num bolso, né? Eu estava no trabalho nesse dia e havia muita energia, muitas pessoas estavam muito nervosas, agitadas, irritadas. E querendo ou não, emana uma energia muito pesada, né? A gente absorve isso. Então, eu resolvi testar. Já estava com ela no bolso. E eu vi que as coisas, para mim, elas ficaram mais calmas. Ao invés de ter aquele estresse todo, né? Foi mais, foi a menos no clima, né? Não foi aquela agitação toda. Porque, às vezes, naquela correria, há muito estresse. E o que a gente sabe é que mexe muito com o nosso mental. Eu vi que essa pedra ajudou bastante a fazer uma comunicação mental comigo. E, claro, como eu sinto as energias, eu consigo perceber isso. E ela tem uma vantagem. Geralmente, os quartzo fazem um bloqueio, né? Tipo assim, ele absorve, mas também emana essa energia de volta, né? Mas, nesse caso, como a hematita magnética estava comigo no bolso, ela puxa bastante energia. E, juntamente com o quartzo Tangerina, potencializou muito mais, né? Então, eu vi que ela puxou muita energia. E eu usei essa pedra durante duas semanas sem me pá. Chega um momento que ela precisa de um descarrego, né? A saudade descarregada nela, porque ela acumulou bastante energia. Estava puxando muito. Mesmo que eu fiquei bem naquele momento, chega um momento que ela absorve tanto que não aguenta mais. E ela começa a reverberar aquela energia para você. Aí começa a atacar o teu mental. Então, o que eu descobri com tudo isso? Que você tem que, pelo menos, uma vez por semana, limpar essa pedra, né? Já que você... Se você trabalha, por exemplo, com muita gente ao seu redor, né? Tem muita energia no ambiente que você trabalha. Existe um peso, sei lá. Então, você deve trabalhar com essa energia, com essa pedra. Ela vai te ajudar muito até ficar com a mente ligada, né? Acelera bastante o processo. Me ajudou muito mesmo. E eu quis passar essa experiência para vocês, né? Já venho testando ela há meses, quase um ano, para ter certeza para falar aquilo que eu estou falando agora, né? Então, assim, essa pedra é maravilhosa. Eu gostei muito. Agora, eu já não uso elas juntas, né? Às vezes, eu uso só hematita. Ou, às vezes, eu uso só o quartzo. Vai depender muito. É porque você também aprende a lidar com as energias ao redor de você, né? Então, você não fica dependente da pedra, né? É claro que você deve, pelo menos, usar um quarto, né? Ou alguma coisa que vai te ajudar, né? Principalmente em um ambiente que tem muita gente, muitas energias diferentes, pensamentos diferentes. Isso também não é muito fácil, né? Mexe muito com o nosso psicológico. Então, essa, para mim, foi uma grande experiência. Se você tem quartzo de tangerina em casa, aproveite e use, né? Porque vai ser muito bom para você, tenho certeza. Para mim, foi. E, no meu caso, eu usei essa. Esse quartzo de tangerina lemuriana, que tem essa aparência, né? Esses rabiscos nas laterais, né? É parecido com quartzo laser também lemuriana. Eu achei que ela tem mais potência, mais energia. Eu não sei explicar. Talvez pela forma, eu não sei. Só sei que essa tinha mais vibração e eu sentia, né? Então, gente, é isso. Minha experiência com ela foi maravilhosa, né? E recomendo a vocês usarem, se vocês não experimentaram ainda. Mas lembre-se, antes de usar qualquer pedra, você deve banhar ela com água e sal grosso, né? Como eu ensinei uma limpeza aqui nos vídeos muito atrás, né? Eu fiz uma limpeza com pedras. Então, assim, eu não sei se eu não me lembro de ter explicado. Mas, quando eu vou limpar um cristal ou qualquer pedra que seja, eu coloco cada pedra separada, né? Um recipiente com água e sal grosso. Deixa ali por alguns minutos, né? Eu posso banhar por cima e deixa ela secar sozinha, né? E depois é só lavar de novo, né? Porque ali ela vai ter um processo com o sal e a água vai expulsando energia para fora da pedra, né? E depois você vai lavar ela, secar e vai usar, né? E daí você vai programá-la, né? E usar a tua força mental para ela trabalhar de acordo com aquilo que você quer, aquilo que você deseja, né? Então, gente, é isso. Esse foi o vídeo do Quarto Estangerina. Espero que vocês tenham gostado, né? E se você chegou agora e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative as notificações do YouTube para os próximos vídeos, tá? Me siga no Instagram, no arroba minerais vibracionais. Me siga lá que eu coloco as postagens também dos vídeos aqui, tá? As fotografias que eu faço das pedras estão lá também. Então, eu fico por aqui. Um grande abraço, um beijo para todos e obrigado pela sua audiência. e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!